Nunca me lembrei, há que horas? Eu vi aquela lua passar Eu sempre só esperava um toque Eu vi aquela lua passar Eu vi aquela lua passar Pela janela na neblina Usando a estrada rumo ao sul E eu percebi que há muito tempo Eu já estava por lá Já estava por lá Ah, ah, ah Yeah, yeah, yeah Nunca me lembrei, há que horas? Nunca me lembrei, há que horas? Eu vi aquela lua passar 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 E eu percebi que há muito tempo Eu já estava por lá Já estava por lá Ah, ah, ah Yeah, yeah, yeah Eu vi aquela lua passar 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 Eu vi a estrada Obrigado.